Sim, aí eu acho maravilhosamente bem-vindo essas novas estradas, porque essas que foram construídas, todas elas foram preparadas pelo governador Castro, pelo governador Maranhão, e eu dei, eu dei ordem de serviço a todas as elas, a todas elas no estado da Paraíba. O governo, ele apenas fiscalizou e deu segmento às obras, mas ele achou o dinheiro em caixa, ele achou obras iniciadas, obras concluídas, eu inaugurei uma obra e ele inaugurou depois. A estrada de Catolé do Rocha, Patu, foi inaugurada duas vezes, foi até o governador Ricardo Marcelo, porque era no período de, entre o primeiro e o segundo turno, o governador Maranhão não podia comparecer, e o governador Ricardo Marcelo, na minha presença, na presença do deputado Gervais Filho, inaugurou essa obra. E ele reinaugurou essa obra, dizendo que tinha sido construção dele, a estrada de Catolé do Rocha, a patada e a divisa de Patu, no Rio Grande do Norte. Então, o governador vai iniciar agora as obras dele, porque essas outras foram dinheiro da CAF, da Confederação Andina de Fomento, licitadas por Maranhão, e dada início à ordem de serviço a todas elas no governo de Maranhão.